Boa tarde, professor. Como vai, professor? Tudo bem? Prazer muito grande recebê-lo. Estamos felizes com o senhor ter aceito esse nosso convite. Já estamos na sala eu, que sou o Fábio Dutra, presidente do IMB, doutor Rogério Oliveira, que é desembargador no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, doutor Antônio Alves, que também é magistrado no nosso tribunal. E já temos algumas pessoas conosco e acredito que todos estão felizes pela sua aceitação e também ansiosos por ouvi-lo como nós estamos. De modo que eu reitero a alegria já declarada através de mensagem por e-mail e posso já passar a palavra ao senhor para que o senhor não perca tempo e para que o senhor nos abasteça com essas informações que são tão preciosas e que, tenho certeza, o senhor preparou para nós nesta tarde. Aliás, o desembargador Fábio Dutra é um prazer falar aqui no Instituto Nacional de Estado Brasileiro. Uns 20 ou 30 anos atrás, ainda quando era presidente, um dos ministros do Tribunal de Justiça, eu fui condecorado pelo INB, condecoração que eu mantenho nesse escritório com muito orgulho, muita alegria. E o convite não de trazer conhecimento, mas apenas levar algumas considerações. Um velho de 85 anos e a devolga há 62 anos e não passou a sua vida, se não a devolgando, mesmo a época em que os membros do Ministério do Poder Judiciário eram convidados para participar do tipo constitucional pelos próprios desembargadores. Na época, um desembargador de São Paulo veio convidar em nome do tribunal, por ter sido conselheiro da ordem, e estou falando em 82, 83, para se eu aceitaria, com todo o respeito que eu tenha uma estrutura, eu disse que eu nasci para devolgado e eu tenho a impressão que vou passar a vida inteira a devolgar. E hoje, com 62 anos de exercício profissional, ou 63, porque eu comecei no solicitador acadêmico, respeitando muito a magistratura, entretanto, eu apenas um advogado, trazendo a sua experiência de verdade professor e advogado provinciano para ilustres magistrados. Em primeiro lugar, agradecer o convite, que é muito honroso, e trazer algumas considerações que me têm preocupado, talvez pelo fato que a minha titulação acadêmica na Universidade de Marquinhos, vou titular que sou lá, ou fui, porque deixei e agora estou aposentado, mas na área de direito constitucional. E eu queria fazer uma análise para os senhores daquilo que, assim que foi promulgada a Constituição, eu sempre defendi, sempre coloquei nos livros e escrevi, e nos próprios comentários da Constituição e Celso Bastos e eu fizemos, durante 10 anos, 15 volumes, 12 mil páginas, examinando aquilo que passou a ser o nosso diploma, hoje, com 112 emendas entre o processo revisional e o processo ordinário. E digo isso porque participei dos debates constituintes, fui muitas vezes convidado a audiências públicas, com o senador Bernardo Cabral e com o deputado Luiz Guimarães, presidente e relator, ou relator e presidente da Constituinte, tivemos um contato permanente, discutindo e até a promulgação, mesmo a pedido de alguns constituintes, tendo organizado em Minas Gerais, 10 dias antes da promulgação, com a presença de desembargadores, ministros do Supremo, senadores, deputados, aqueles que constituíram a Constituição, livro, aliás, que foi publicado pela Forense Universitária, como debate dos primeiros comentários globais da Constituição, e que foi, por mim, coordenado, a ideia era realmente mostrar que o Brasil estava entrando numa fase diferenciada com a nova Constituição. E uma Constituição que, a meu ver, ela teve, em toda a sua formatação, uma evolução diferente de todos os processos constitucionais que tivemos para as Constituições anteriores. Uma vez promulgada a Emenda Constitucional nº 26, que convocou a Constituinte, que, inclusive, o Supremo terminou dizendo que era uma Constituição originária, apesar de ser um poder constituído, que convocaram a Constituinte, nós tivemos dois, três ou quatro meses em que os constituintes ouviram principalmente especialistas. Não tinham ainda um trabalho, depois formada as oito comissões, em cada comissão mais três subcomissões. Eles foram ouvindo os especialistas para cada uma das oito comissões. E essas oito comissões equivaleram aos oito títulos que a Constituição veio a ter. A primeira, em nível do Estado da Democracia da República Brasileira, do artigo 1º ao 4º. A segunda, extremamente relevante, que era dos direitos individuais, sociais, de cidadania, políticos, etc. O terceiro, da organização, da federação e do Estado. O quarto, que é o que mais nos interessa, dos poderes, dos três poderes, houve até uma razão de, em primeiro lugar, entrar o Legislativo, em segundo lugar, entrar o Executivo, em terceiro lugar, o Poder Judiciário, embora em igualdade de condições, num poder superior ao outro, porque cada um tem suas atribuições definidas, que o Legislativo representa a totalidade da nação. O Poder Legislativo, e desde os bancos acadêmicos, eu sempre fui um defensor do parlamentarismo, o Legislativo representa a presença da situação e da oposição dentro de um poder representativo da nação. Enquanto que o Executivo representa a maioria, e nos casos de dois turnos, nem a maioria, o presidente ou governador, que vier a ser eleito, representa, de rigor, aquele que foi para o segundo turno, e no segundo turno, obteve uma maioria. E o Judiciário é, fundamentalmente, um poder técnico, extremamente relevante, constituído de pessoas altamente capacitadas, mas, é um poder técnico, não é um poder representativo da população do povo. O povo não elege o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele chega pelo valor próprio, pelos concursos públicos, ou pela escolha que se faz, daqueles profissionais no quinto constitucional, que demonstraram, realmente, vocação também para a magistratura. Por isso, o Poder Legislativo e o Judiciário aparecem na ordem de criação, em terceiro lugar, lembrando-se, entretanto, sem nenhuma predominância de um poder sobre o outro. O dado mais interessante, em relação a esta colocação, é que ela foi proposta, porque, das comissões, da Comissão de Sistematização, para o plenário, em que foi a Constituição aprovada, todo o nosso sistema constitucional foi elaborado, preparado, para ser, para um sistema parlamentar de governo. Onde, nos sistemas parlamentares de governo, nós temos, na verdade, os governos de responsabilidade a prazo incerto. Isto é, elege-se um primeiro-ministro, esse primeiro-ministro, se não for competente ou estiver vivendo em crise, imediatamente, por um voto de desconfiança, substituído, separa-se o chefe de governo e o chefe de Estado, de tal maneira que o próprio chefe de Estado representa a estabilidade da nação, ao ponto de que os sistemas parlamentares de governo terem um poder madurador que não pertence ao Poder Judiciário. Se nós analisarmos os tribunais constitucionais dentro dos sistemas parlamentares de governo, nós vamos verificar que esses tribunais são tribunais do Estado, não do Poder Judiciário, para garantir exatamente a democracia, a estabilidade do regime parlamentar. O sistema presidencial, eu sempre dizia isso, nos tempos que fiz política, até 1965, quando, com o ato institucional número 2, decidi nunca mais fazer política e ser apenas advogado e professor universitário. Mas, quando fazia política, eu presidi em São Paulo, partido de Depertador, de Raul Pila, Paulo Brossá, João Mangabeira, Zafal Marinho, Brito Velho e outros, Mindy Sá, e outros eminentes políticos, defendendo o parlamentarismo. A nossa Constituição foi promulgada. Conversava com o Bernardo Cabral, conversava com o Ulisses Guimarães, que assistiu palestras minhas sobre o parlamentarismo e que se tornou um parlamentarista extremamente convicto. E, ao ponto de, no próprio processo revisional, ele pretendia realmente fazer uma cruzada, se não tivesse sido levado pela morte naquele acidente em helicóptero, quando, enfim, perdemos uma figura que tinha muita autoridade pelo Congresso, o senhor foi preparado, basta ser que a medida provisória só foi mantida, porque foi na undécima hora que decidimos ter um sistema presidencial de governo e não um sistema parlamentar. Mas alguns dos requisitos colocados não tiveram-se dentro da Constituição brasileira. De tal maneira que a medida provisória, lembro-se os senhores que os constituintes não queriam, de forma nenhuma, o decreto-lei. Mostravam que um regime democrático não poderia ter esse viés que vinha do regime de sessão anterior, que era o decreto-lei. Mas aceitaram a medida provisória porque íamos ter um sistema parlamentar de governo. A medida provisória era rigorosamente idêntica, igual, inclusive na redação, menos no prazo, àquilo que estava na Constituição italiana, e produção literal da Constituição italiana. E não houve tempo de reformular, porque no momento que se adotou o presidencialismo, alguns dos dispositivos próprios do sistema parlamentar foram mantidos na Constituição. E dentro dessa linha que se percebe a razão de ser de ter colocado o poder legislativo em primeiro lugar, o poder de onde toda a nação, situação e oposição são representadas, e de onde sairia sempre o chefe de governo com o chefe de Estado sendo representado pelo presidente ou no sistema parlamentar de governo, onde nós temos uma monarquia condicional pelo rei e pelo monarca. E isso também trazia um elemento de segurança. Porque o que eu digo que o sistema parlamentar de governo é um sistema de responsabilidade a prazo incerto e o presidencialismo de irresponsabilidade a prazo certo. é que no parlamentar o presidente da república ou monarca ele chefia o Estado. O chefe de governo se não for bem ele pode ser afastado. E se ele for afastado constantemente o chefe de Estado pode dissolver o Congresso e convocar novas eleições. Então, o sistema de pesos e contrapesos no sistema parlamentar de governo em que os congressos os parlamentos são responsáveis porque eles também correm o risco de perderem o mandato e o primeiro ministro o chefe do gabinete de ministros o mandatário que governa ele tem que ser eficiente porque senão ele pode ser afastado por um voto de desconfiança sem trauma nenhum. Por isso chamava de sistema de responsabilidade a prazo incerto. O presidencialismo ao contrário é de responsabilidade a prazo certo. Se for eleito um irresponsável que vai afundando o país etc. Só o traumático processo do impeachment é que pode afastá-lo. Ou a nação viver em crise porque ele durante o período é quase um monarca dos regimes absolutistas. Essa é a razão pela qual eu sempre defendi e a Constituição foi preparada para ser parlamentarista o parlamentarismo mitigado como é o francês como é o português com algumas funções entregues ao presidente da república e outros ao gabinete de ministros mas isso terminou não prevalecendo e a Constituição por causa daquele denominado grupo centrão em que a figura do deputado Roberto Cardoso Alves foi o grande líder para mudar digamos o perfil que tinha vindo da comissão de sistematização e tivemos esses três poderes colocados dentro do sistema presidencial. Mesmo assim uma característica importante de serem poderes com todas as suas atribuições bem definidas na Constituição. Poder judiciário do 92 ao 126 com funções essenciais da administração da justiça advocacia do ministério público do 127 ao 135 poder presidencial do 76 ao 91 com atribuições bem definidas e o poder legislativo 44 a 69 havendo o tribunal de contas como um poder responsabilizador colocado 70 ao 75 como um fiscalizador permanente das contas públicas que sustentam os três poderes. Isto é o título quarto da Constituição. Título sexto sistema tributário título sétimo a ordem econômica e o título oitavo a ordem social. O nono as disposições gerais as disposições transitórias de certa forma não formaram um corpo definido de uma linha inteira que se possa falar uma Constituição econômica uma Constituição social uma Constituição tributária. O título quinto foi colocado como o que nós chamamos e que discutíamos na Constituição de regime constitucional das crises. Isto é toda democracia deve funcionar com os poderes como está no artigo segundo harmônicos e independentes cada um dentro das suas atribuições sem invasões de competência de atribuições à legislativa todos os poderes exercendo na plenitude de sua competência o que está delimitado na Constituição. E o título quinto foi colocado para garantir a democracia isto é aquilo que nós chamávamos a partir da definição de um desembargador Tribunal Regional Federal da Terceira Região já falecida que foi meu colegue de turma Aricê Amaral dos Santos filho do ex-ministro Moacir Amaral dos Santos da Suprema Corte do Tribunal Federal do Supremo Tribunal Federal ele denominava de regime constitucional das crises se um dia a democracia estiver em risco absoluto se tiver um conflito absoluto se corremos o risco de termos rompimento da democracia os institutos lá colocados e ao mesmo tempo as forças lá colocadas teriam o papel de reestabelecer a lei a ordem a democracia por isso tem o seguinte título o título o quê? da defesa do Estado e das instituições democráticas sempre disse nos comentários que fiz há mais de 30 anos desde que foi promulgada a condição que eram Estado de sítio Estado de defesa é a última fase da do artigo 142 para nunca serem utilizados porque a democracia deveria funcionar de tal forma que nunca os poderes deveriam entrar em conflito porque cada um tinha as suas atribuições definidas porque o artigo 142 declara que cabe as forças armadas a defesa da pátria que ninguém poderia e a garantia das instituições o que já correu no governo do presidente Michel Temer quando foi o Congresso invadido e as forças armadas foram lá para tirar naqueles que tinham invadido já que a Polícia Militar do Distrito Federal não estava conseguindo em outras palavras as duas primeiras funções elas são exercidas com tranquilidade mas a terceira função das forças armadas foi colocada como estado de defesa e estado de círculo para nunca serem utilizadas quando diz o seguinte e por solicitação de qualquer dos poderes garantir a lei e a ordem isso é o que está escrito lá e isso é que foi discutido durante quem vê quem lê os debates constituentes vão perceber que isso foi colocado na Constituição entende como espécie de garantia última de garantia extrema se os poderes entram em conflitos esses conflitos e por exemplo se for do poder judiciário com qualquer um dos outros dois poderes não pode ser solucionado por um dos poderes em conflito o que vale dizer a hipótese extrema de não permitir a ditadura do executivo sobre o legislativo e o judiciário do legislativo sobre o judiciário e o executivo o judiciário sobre o legislativo e o executivo estaria nessa posição e nos comentários que eu fiz até em 2018 junto com o ministro Luiz Roberto Barroso num livro que lançamos os 30 anos da Constituição eu defendendo uma corrente mais clássica do direito constitucional ele uma corrente consequencialista direito constitucional eu dizia exatamente isso foram colocados para nunca serem utilizados que o bom senso dos políticos dos magistrados daqueles que estavam nunca deveriam permitir que a falta de diálogo levasse a pôr em risco a democracia até porque lá está para garantir a lei e a ordem e não para romper a lei e a ordem não para como houve uma interpretação incorretíssima do meu pensamento que foi muito caro em tudo que eu escrevi de que isso seria para dar um golpe de estado ao contrário sempre defendi todos os meus artigos e no livro nesse livro inclusive que se por acaso o conflito fosse com o poder executivo o presidente não poderia comandar as forças armadas como está no 142 porque ele seria parte do conflito e ninguém pode ser parte e juiz ao mesmo tempo razão pela qual é um dispositivo para nunca ser utilizado houve uma reação muito grande principalmente aqueles que não leram o que eu escrevi no passado dizendo que era uma disposição que representava golpe que estava ao contrário era algo para mostrar a importância de um regime democrático que teria que ser garantido porque o título fala em defesa das instituições democráticas valorizando os poderes para que os poderes possam dialogar e cada um exercer suas funções dentro das suas atribuições jamais 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 em momento nenhum aqueles que lutaram eu participei da ordem dos advogados do Brasil fui conselheiro no período da redemocratização de 79 a 84 presidente do Instituto de Advogados de São Paulo de 85 a 86 o que vale dizer em pleno período de redemocratização lutando pela redemocratização nós estávamos fazendo reuniões conferências correndo o país na defesa de uma redemocratização agora por que é que foi colocado o título quinto porque nós não temos um tribunal constitucional do país um tribunal constitucional que deveria ter sido supremo nas propostas que eu fiz aos constituintes cheguei a escrever um livro editado pela editora Florence em 87 a pedido de 66 constituintes intitulado o roteiro para uma constituição nesse livro a pedido de 66 constituintes eu mostrava o roteiro ideal para se fazer uma constituição já que era titular em direito constitucional da Universidade de Mackenzie já há bastante tempo e nesse roteiro na hora quando examinava o poder eu mostrava o poder judiciário numa tentativa que o próprio Sidney meu colega de turma Sidney Sanchi que representava o Supremo nos debates constituintes o presidente assuntos magistrados brasileiros que era o desembargador de Porto que fora presidente Tribunal de Justiça de São Paulo e o próprio Bernardo Cabral com que os contactos eram permanentes esse no roteiro para uma constituência eu defendia que o Supremo deveria ser a Corte Constitucional que depois teríamos o poder judiciário de administração da justiça e trazia o Tribunal de Contas numa originalidade porque nenhum Tribunal de Contas no mundo inteiro tinha esse perfil eu sugeria que nós tentássemos esse modelo como órgão do poder judiciário como poder responsabilizador das contas públicas mas exigindo do Tribunal de Contas os mesmos critérios para a escolha de magistrados isto é não para serem indicados mas para terem evidentemente um concurso que o levasse até no Tribunal de Contas os mesmos critérios as mesmas dificuldades para ser magistrado eu participei de três bancas examinadoras de concurso de magistratura duas de magistratura federal em São Paulo e uma de magistratura estadual examinamos mais de seis mil candidatos para termos num concurso de magistratura estadual aprovação de 57 juízes estaduais e nos dois concursos federais num primeiro foi o primeiro concurso de magistratura federal feita depois da Constituição de 88 em relação aos tribunais os cinco tribunais criados em que aprovamos apenas 19 todos já foram já foram nomeados desembarcadores inclusive um é ministra a Regina Helena do concurso que eu participei é hoje ministra do Superior Tribunal de Justiça examinamos e no segundo concurso da magistratura federal 21 menos de 100 candidatos para mais de 6 mil candidatos menos de 600 magistrados para mais de 6 mil candidatos isso mostra o rigor que se exige de um exame à magistratura como é difícil os prejuízos de primeira instância como eles sofrem para poder durante um ano prestar para um concurso isso teria que também ser adotado na proposta que fiz para o Tribunal de Contas em relação a uma escala que se faria e teríamos a trípice vertente do Poder Judiciário é evidente que o Supremo Tribunal defendeu um elastério maior da sua competência se pegarmos o artigo 102 da Constituição Federal as posições as competências foram até alargadas a Constituição anterior e o que passamos a ter é um Supremo Tribunal Federal Tribunal Constitucional e ao mesmo tempo uma quarta instância porque como a Constituição quando foi aprovada eram 245 artigos hoje estão 112 emendas temos visional e o processo ordinário nós temos uma Constituição com 250 artigos e um 97 98 disposições transitórias as transitórias são continuamente renovadas como disposições transitórias na nossa Constituição brincava-se na época em que elas começaram a aparecer e devia-se comprar os volumes da Constituição em jornaleiros porque eram mais diárias do que propriamente livros permanentes que poderíamos ser americana com 233 anos ela tem 27 emendas na nossa com 32 anos tem 112 emendas constitucionais e uma série de emendas projetos de emendas constitucionais em andamento mas na prática entende se adotou uma competência tão larga ao Supremo que todos os ministros tem que ter uma legião de assessores para poder sendo 11 apenas atender o número de ações que elas chegam a Constituição americana o Superior Tribunal a Suprema da Corte americana os jantes da Suprema Corte americana alguns deles naquele período tivemos intenso contato principalmente o Anthony Kennedy que era também constitucionalista e ficava impressionado como é que o Supremo poderia ter tantas competências quando eles decidem uma centena duas centenas processos no máximo por ano dentro desta linha é que a impressão que eu tive é que formaram essas duas grandes correntes uma já existente sempre até 2003 no Supremo do Norte Federal que é a corrente aqui com 85 anos eu me filio porque é muito difícil mudar agora de posição depois de ter durante todo esse tempo trabalhado com uma concepção de direito da tripartição de poderes que Montesquieu pretendeu aliás Montesquieu com a sua formação tem uma influência muito grande de Locke mas nem sei por que era muito criticado à época diziam poder dividido não é poder como é que se pretende dividir o poder em três poderes e no Espírito das Leis diz o seguinte é necessário dividir o poder porque o homem não é confiável no poder se um poder não controlar o outro poder se os poderes não se controlarem entre si o homem não é confiável e tende por melhor que seja se tiver poder absoluto a dominar como um tirano nós encontramos esses escritos dentro do livro Montesquieu por não ser confiável é necessário que o poder controle o poder nas críticas que recebiam que o poder dividido não era poder então é uma corrente clássica minha de que cada poder tem que respeitar as competências dos outros mas de 2003 para cá quando num único ano três grandes ministros do Supremo num único mês três grandes ministros do Supremo aposentados ministro Moreira Alves ministro Timarro Alvão e o ministro Irmã Sánchez nós tivemos uma mudança de concepção no Supremo Tribunal Federal tenho uma grande admiração pelos ministros do Supremo considero os grandes juristas todos sem exceção sem exceção alguns que foram criticados desde já palestras com eles e os admiro eu diria quase com uma admiração mística de quem sempre exerceu o direito nesse país e sabe da importância de ter uma Suprema Corte constituída de grandes magistrados mas a partir de 2003 quando houve uma substituição de três ministros de um só momento num só momento e a partir do momento em que a televisão passou a ser um instrumento de tornar artistas de televisão todos os ministros nós passamos a ter um diferencial do Supremo Tribunal Federal e a todos os outros poderes e quando eu digo isso eu digo porque quando eu sustentei a primeira vez no Supremo Tribunal Federal em 62 a 63 não me lembro se foi 62 me lembro da questão não a questão estadual entende dois dos ministros não tinham nascido ainda o ministro Toffoli e o ministro Alexandre Moraes nós tínhamos oito dez doze sustentações orais o que havia nas sustentações orais naquela época fazia essas sustentações as duas partes o relator fazia um voto adequado sobre os pontos essenciais os outros acompanhavam ou não acompanhavam os que acompanhavam diziam acompanhem o relator os que abriam divergência diziam e nós tínhamos o processo correndo com uma grande rapidez eu me lembro que eu pegava o avião de manhã e barcava com toda garantia a saída de Brasília porque mesmo as questões penais sendo julgadas antes das minhas questões de direito público não havia problema nenhum além do que os ministros recebiam os advogados que vinham de fora os processos então quando entrou a televisão sua visão de convir e disse isso para o meu queridíssimo amigo Marco Aurélio que foi quem introduziu a televisão o meu receio cada questão no Supremo Tribunal Federal como o Brasil inteiro ouve como todos eles são competentes capazes e grandes juristas cada voto tem essa impressão que tem que dar uma aula naquele voto que está numa conferência perante alunos numa universidade o que vale dizer os processos não andam quando se vai para uma ostentação quantas vezes o cliente paga para o cidadão e a ostentação ele vai quatro cinco vezes até que ele consiga que o seu processo possa ser julgado no dia nós passamos a ter uma mudança muito grande do andamento processual é evidente que são aulas é evidente que os votos são muito bem dados é evidente que nós estamos perante grandes autoridades mas para efeitos da justiça em que não se tem que dar aulas tem que se julgar bastiar no seu livro a lei dizia o seguinte a função do poder judiciário não é fazer justiça é não fazer injustiça no seu livro a lei do século XIX é evidente que isso trouxe uma lentidão e um protagonismo porque me lembro o ministro Moreira Alves durante 31 anos nós dois abrimos juntos um congresso de direito tributário no centro de extensão universitária nos nossos cadernos de pesquisas tributárias sempre que interrogado mesmo quando fui presidente soberano como ministro já analisando questões como por exemplo direito tributário posso ter que julgar não falo sobre isso nunca falava fora dos altos e aliás quando eu estudei no Largo de São Francisco na USP em São Paulo de 54 a 58 todos os professores diziam o magistrado não deve falar fora dos altos fala sobre qualquer assunto matéria de direito fala nos altos nós passamos a ver os ministros todos porque são respeitados eles são conhecidos a terem manifestações fora dos altos e mais do que isso os partidos políticos no momento que começaram a perceber que o poder judiciário tinha manifestações também políticas isto é diziam coisas que não estavam referentes aos altos mas dizia respeito certos elementos que apresentavam os processos que iam julgado começaram a dizer perco no legislativo vou direto ao Supremo que pode corrigir fazer com que as decisões do legislativo sejam corrigidas pelo judiciário e é interessante o seguinte antes de 2003 o que nós tínhamos o judiciário o Supremo não interferia no processo legislativo interno da Câmara e do Senado uma vez aprovada a lei sim podiam discutir mas não a discussão por exemplo no impeachment do presidente ou adotar o regimento do Senado com toda tranquilidade no momento entretanto que foi a presidente Dilma para o impeachment o Supremo impôs um regimento interno para o Senado Federal passou a ter uma atuação porque os partidos políticos começaram a entender se perdermos aqui nós podemos recorrer ao Supremo e o Supremo passou a albergar discussões que eram eminentemente políticas e não jurídicas e o que ocorreu nós vimos muitas vezes no Supremo coisa que eu nunca tinha visto antes de 58 quando comecei a acompanhar até 2003 ministros se agredindo em pleno debate como se fosse uma Câmara dos Deputados no Senado como se fosse deputados discutindo questões políticas e não como os debates por exemplo como eu vi de dois queridíssimos amigos o Moreira Alves e o Cordeiro Guerra que tinham debates homéricos no Supremo Tribunal Federal e saíam abraçados porque eram debates técnicos tudo isso levou evidentemente a termos um perfil diferente à luz do que eles denominam de corrente consequencialista como nós estamos preparados como nós todos estamos habilitados no cargo em que estamos e se nós analisarmos o perfil dos onze ministros sem nenhum demérito pelos outros dois poderes o executivo e o legislativo tem uma cultura evidentemente humanística que o próprio direito leva as pessoas a ter maior do que os outros poderes nós não podemos discutir por exemplo a cultura dos onze ministros com a média da cultura do poder legislativo senadores ou deputados porque indiscutivelmente tem um conhecimento muito maior mas o fato de passarem a ter esse protagonismo aquilo que seria um debate técnico muitas vezes ganhou de conodação política esse por exemplo eu vou citar dois exemplos de duas pessoas que eu admiro mas incondicionalmente no campo do direito constitucional cito-os constantemente o ministro Celso de Mello que eu conheci ainda como assessor de Saulo Ramos etc que fez comentários anotações que ele dizia de anotações pela sua modéstia mas que eram verdadeiros comentários da Constituição de 67 ministro Alexandre de Moraes que é um ministro cujos comentários inclusive meu amigo foi da comissão quando eu presidi a comissão de reforma política da ordem dos advogados era um dos componentes temos relações assim acadêmicas participamos de bancas de doutoramento junto entende os seus comentários todos citam seu direito constitucional está na 35ª edição mas o ministro Celso de Mello num caso que está sendo julgado de repente ele tem uma conotação política quando diz o seguinte o presidente da república também Hitler foi eleito e transformou-se num ditador leva para exibição algo que não tinha nada a ver com o processo dele que era o resto daquela reunião ministerial quer dizer fazendo na verdade um protagonismo político e não apenas uma questão judicial o ministro Alexandre de Moraes quando abre um julgamento ele o ministro Toffoli também outro ministro que admiro muito inclusive temos em comum ele gosta do parlamentarismo de Assis Brasil daqueles que discutiam o parlamentarismo brasileiro desde o tempo da monarquia entende mas o Supremo passa a ser investigador acusador e julgador num único processo quando a sua função é de imparcialidade e de superioridade até porque a superioridade é que dá essa autoridade moral e no momento que se tem autoridade moral não se é atacado pelo povo pelos partidos pela comunidade então com toda admiração que eu tenho essa corrente consequencialista que há muitos juristas brasileiros que defendem e defendem essa corrente como considerando que vai ser a que vai comandar o mundo no século 21 dizendo o século 19 foi do legislativo o século 20 do executivo o século 21 será do judiciário ocorre que se os juízes passarem a comandar dizer ao presidente só pode nomear esse ou não pode nomear aquele só pode indultar fulano e não pode indultar ciclano quando na verdade a competência absoluta sem exceções colocada no artigo 84 da Constituição isso a meu ver traz uma insegurança jurídica muito grande todos dizem que é uma visão minha dinossáurica do passado uma visão de um velho que a essa altura já devia estar aposentado há muito mais tempo que há 85 anos ainda continuando dá palpite sobre direito mas eu estou convencido que a tripartição de poderes cada um respeitando as suas atribuições é uma garantia permanente da democracia quando nós vemos invasões de competência hoje eu dava de manhã uma palestra num congresso em que haviam 400 participantes de língua espanhola um grupo enorme de Portugal 1.400 analisando sobre o direito de família na Constituição e analisava esse aspecto que é exatamente a importância de se respeitar a tripartição dos poderes que isso dá garantia porque quando se invade competências por exemplo minha palestra era sobre união estável para o terceiro do artigo 226 da Constituição eu vi os debates constituídicos estava lá conversando com o Bernardo permanentemente com o Ulisses Guimarães que morava em São Paulo muitas vezes vindo a casa dele para discutir às vezes ele me pediu livros emprestados e eu dizia o deputado disse o professor esse livro o senhor tem o senhor pode me emprestar eu digo eu vou cheirar copiar para lhe entregar porque aí o Marbalheiro me dizia sempre Ives como é que você pensa que eu fiz a minha biblioteca então eu não empresto discutindo eu sei como é que foi aquilo eles discutiram um ponto de família que diria que você entre homem e mulher não tem preconceitos contra os homossexuais mas caberia ao Congresso Nacional mudar não ao Supremo criar novas hipóteses constitucionais quando o senador Delcídio foi preso eu estou convencido não entro no médio se merecia ou não merecia mas teria que pedir autorização ao Senado 53 palavras segundo há muitas invasões de competência que podem pôr em risco a democracia por mais que se fale isso é importante dizer por mais que se fale que há uma visão civilizatória por parte do Supremo do Norte Federal uma visão iluminista do Pacto Superior do Norte Federal se o Congresso tem um vácuo legislativo o Supremo tem que atender a opinião popular a opinião do povo que está querendo e o Congresso não faz não é da atribuição o Supremo foram os magistrados eleitos por um homem só enquanto o pior dos congressos foi eleito por todos os brasileiros e pode ser renovado numa eleição se for um mau Congresso então o que eu tenho procurado dizer e me digo muitas vezes são os desembarcadores até com um certo constrangimento pessoal porque sou amigo deles e mais do que isso sou admirador dos onze ministros do Supremo é que o melhor caminho para a democracia brasileira é o exercício das atribuições colocadas na Constituição no momento em que o Supremo do nosso federal nas ações diretas em constitucionalidade por omissão disse que declarado omissão em constitucional do Congresso o Supremo só pode pedir ao Congresso para fazer a lei mas não pode fazer a lei no lugar deixou claro que a função de legislador positivo não compete ao Supremo do nosso federal então estou trazendo aqui as minhas opiniões e sei que possivelmente os senhores vão criticar muito esse velho professor de direito mas eu tenho impressão na minha idade se eu não disser o que penso e se não se pretender ser politicamente correto porque todo mundo pensa que essa é a melhor forma eu estou declinando daquilo que eu sempre fui na cátedra quando exerci o magistério para os meus alunos de que nós operadores de direito principalmente nós advogados que temos uma liberdade maior do que aqueles que estão desvinculados ao poder público os próprios magistrados só deveriam falar nos autos eu me sinto na obrigação mesmo criticado pelos outros de dizer porque entendo que na pelo menos serve de um alerta para a e era isso que eu queria trazer aos meus caros magistrados esperando não ser escorraçado aqui depois da minha palestra muito obrigado nós agradecemos professor na verdade o IMB é um instituto que se propõe a ouvir as opiniões e eu como mais conservador até que eu gosto das opiniões mais conservadoras e até mesmo daquelas que não sejam tantos mas que tragam o substrato necessário a que a gente possa refletir a que a gente possa pensar porque com certeza eu estou com 64 anos e vejo que o senhor é um pouco mais jovem do que eu com essa disposição toda para falar com esse pensamento encadeado e não é à toa que o senhor está trabalhando como advogado já há 62 anos e nós o acompanhamos a todo esse tempo e ainda queremos acompanhá-lo por muitos e muitos anos sua produção é fértil sua mente é cristiana o senhor consegue coordenar muito bem as suas ideias e expor o seu pensamento vamos ver o que os nossos debatedores têm a dizer a respeito mas eu confesso que eu fiquei encantado fiquei muito feliz acho que a escolha não poderia ter sido melhor acredito mesmo dos meus companheiros que estão aí mas vamos ouvi-lo eu não fiz a sua apresentação porque é absolutamente dispensável nós não precisamos falar quem é Ives Ganda da sua produção intelectual da sua atividade é um homem em plena em plena evidência em plena atividade e bastante concatenado com uma posição definida no seu tempo então fique tranquilo que todos nós que o estamos assistindo e depois nós pretendemos colocar esse programa no Youtube porque nós fizemos por um grupo limitado não é mas eu acho que todos que aqui estamos estamos bastante felizes por ouvir eu vou passar a palavra ao doutor Rogério Oliveira Souza que é magistrado como já disse desembargador aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro doutor Rogério por favor para mim é uma honra participar dessa live primeiro anunciando que nós temos um grande amigo em comum que é o professor Sérgio Muniz inclusive ele me forneceu o seu contato eu quero agradecê-lo aqui de pronto eu sei que ele está assistindo a nós aqui que é um cultor da história do Brasil e um cultor do direito também o professor Sérgio Muniz é um estudioso da nossa realidade e já participou de uma live na Emerge quero agradecer também a presença do desembargador Marcelo Borrata que está nos assistindo que é o novo presidente da Andes e assim como o Fábio Dutra revolucionou o IMB eu acredito que o desembargador Marcelo também vai revolucionar a Andes e para mim é uma satisfação muito grande tê-lo ouvido durante essa quase uma hora eu acompanho a sua carreira há um bastante tempo até como estudante e sempre acompanho as suas manifestações inclusive eu assisti a sua live não sei se na época era live o seu programa com o professor Sérgio Muniz que ele foi convidado no seu programa lá na sua sala eu como magistrado eu me sinto assim um pouco estupefato com esse momento que nós estamos vivendo no Brasil é um momento ímpar e eu acho que talvez nós nunca vamos passar por esse momento novamente nós estamos assistindo uma completa disrupção da ordem constitucional e digo isso porque porque os poderes não estão se entendendo mais estamos chegando num momento de quase rompimento que não é bom para ninguém nós estamos num momento difícil da vida nacional e vossa excelência eu vou chamar assim colocou um marco muito histórico e tem uma relevância histórica muito grande que foi em 2003 eu não vou analisar esse ano mas é um ano que realmente modificou a nossa história no Brasil e estamos tentando retransformar essa realidade agora eu vou chamar sua atenção para três pontos aqui que eu acho que essa separação de poderes na prática deixou de existir o senhor falou no problema do impeachment da última presidente eleita em como o Supremo Tribunal Federal e depois como seu presidente na oportunidade de presidente do Senado no julgamento da presidente eleita como o nosso Supremo Tribunal Federal se intrometeu em todo o processo aí eu digo em grandes letras político de impeachment isso já foi uma invasão de competências vossa excelência também falou em como o Supremo adentrou na própria definição de crime ao se criar um crime por analogia do crime de homofobia trazendo para si uma competência legislativa na essência legislativa e nós aprendemos que na faculdade não se pode fazer uma analogia em mala parte para o réu então nós criamos um crime por analogia ao crime de racismo sem qualquer demérito sem qualquer entrar no politicamente correto ser a favor não ao crime mas cabe a casa legislativa criar o tipo penal de homofobia e mais recentemente estamos assistindo a esse absurdo que é esse inquérito que o Supremo Tribunal Federal insiste em manter aberto quando o próprio dono da ação penal já disse que não reconhece nenhuma legalidade naquele inquérito e nós estamos enfrentando por 10 a 1 uma decisão do Supremo de que vamos manter o inquérito das fake news em aberto por mais 6 6, 7, 8 meses nós aqui estamos até correndo o risco de amanhã sermos investigados porque estamos falando do Supremo e estamos tecendo considerações sobre o Supremo Tribunal Federal eu até abro um parênteses aqui eu custei a encontrar um juiz que tivesse eu vou dizer a coragem de participar de uma live que se falaria sobre era inevitável sobre o Supremo Tribunal Federal e aqui eu teço as minhas homenagens ao juiz Antônio Alves Cardoso que se prontificou a trazer a sua visão como juiz singular e eu como magistrado sempre me prontifiquei sempre falei nessa dificuldade que nós estamos movendo hoje enquanto poder judiciário no Brasil então nós temos uma fé meio cega no Estado Democrático de Direito mas quando nós vemos essas decisões e o senhor falou isso bem a atuação política do Supremo Tribunal Federal eu diria que nós estamos vivendo na verdade num Estado Político Democrático de Direito porque nós tentamos colorir juridicamente uma decisão judicial que ela é eminentemente política eminentemente política eu citei aqui três, quatro exemplos então qual seria uma solução para o país talvez voltar a ter um poder judiciário o poder judiciário que não é eleito não é eleito ele é formado é constituído pelos outros poderes nós temos hoje no Supremo somente um um ministro que é de carreira a vossa excelência falou é o juiz que vem lá de baixo passa pelo interior administra um cartório só temos um ministro hoje que vivenciou a carreira da magistratura e sem nenhum demérito aos demais mas todos os outros dez não passaram porque toda essa nossa essa nossa selva jurídica que nós passamos eu levei quase dez, quinze anos para chegar ao tribunal e sei o que é viver um juiz no interior sabemos disso aqui agora qual seria uma solução qual seria uma solução alguns alguns colegas e alguns debates trazem uma visão de que como o Supremo não tem legitimidade para decidir as grandes questões do país e hoje nós estamos vendo isso questão da homofobia do casamento entre iguais nenhuma análise do mérito quanto a isso mas que nós não elegemos nenhum ministro para decidir isso em nosso nome elegemos o congresso muitos colegas e muitas discussões hoje se levantam no seguinte sentido por que não se fixar um mandato para os ministros do Supremo um mandato com início e fim seria essa uma solução para se manter a separação dos poderes no Brasil nós não temos que trazer exemplos importados o Brasil tem as suas características será que o mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal traria o Supremo ao seu viés que é a última instância e não uma atuação assim por demais politizada hoje em dia então eu queria colocar essa questão para o senhor eu sei que o senhor já falou isso também nos seus debates mas eu queria trazer isso aqui que me acho acho que é uma coisa bem relevante e bem atual o mandato para os ministros seria bom no Brasil de hoje o grande problema da minha idade é também a grande dificuldade que eu tenho com os aparelhos eletrônicos ainda sou o nome da caneta e do papel mas me agradou muito as suas palavras até porque me sinto reconfortado evidentemente não ia esconder meu pensamento no Instituto dos Magistrados Brasileiros mas tinha a impressão que não ia ter qualquer apoio ao grito de pedir que o Supremo perceba a importância esse dado que apresentou me parece também extremamente importante de que dos 11 ministros do Supremo só um efetivamente exerceu prestou um concurso para a magistratura e a gente passar todo aquele trabalho para ir subir de entrância em entrância até chegar depois ao tribunal agora eu vou contar também uma outra proposta que não teve aceitação na época o próprio Silvio não aceitava o Bernardo também eu entendia que a indicação de homem só para ministro do Supremo Tribunal Federal é um risco permanente para termos no Supremo felizmente não tivemos esse problema até hoje mas temos elementos que não estão quando se fala inotável saber não inotório saber inotável saber significa um saber que não é só reconhecido autenticamente existe mas para ser avaliado por um homem que é um homem político estar na presidência é um risco muito grande quer dizer nós podemos ter grandes nomes que não são considerados então eu tinha feito uma proposta que era a seguinte os principais operadores de direito fariam indicações dos nomes ao presidente o Conselho Federal da Ordem indicaria seis nomes o Conselho o Ministério Público Estadual e Federal três cada um e os três tribunais do Superior Tribunal de Justiça o Supremo Tribunal Federal e o TST cada um indicaria dois então o presidente receberia 18 escolheria um mantendo oito ministros necessariamente vindo da carreira de magistrados quer dizer oito dos onze ministros viriam automaticamente mesmo quando indicados pelo Conselho que o presidente pelo Conselho Federal ou pelo Ministério Público teria que ser de magistrados de carreira e três viriam do quinto constitucional que não seria quinto constitucional mas sendo com alternância dois no Ministério Público e um da Advocacia quando saísse do Ministério Público entraria dois da Advocacia ficariam do Ministério Público então o presidente iria escolher entre 18 nomes o que mais quisesse aquele que mais dissesse respeito a ele mesmo a sua maneira de ser a sua maneira de pensar a sua corrente em relação a linha que o magistrado tinha mas seriam operadores de direito do tripé que forma a composição do poder judiciário um poder de funções essenciais na administração da justiça que ele escolheria mas acharam que isso não poderia ser e teria que se adotar o que sempre adotamos imitando o modelo americano e evidente volta agora a questão do mandato a corte de Haia o mandato é por nove anos pode haver uma recondução por mais nove anos mas não mais do que uma recondução eu tenho a sensação que às vezes essa renovação é importante até porque como sempre é escolhido por um presidente da república pode haver uma completa mudança da própria orientação do país em função da globalização em função das demandas dos desafios que vão aparecer e a partir daí os mandatos mais curtos permitiriam também uma readaptação do tribunal para não ficar nós não estamos no modelo americano que não há prazo para o ministro se aposentar o juiz se aposentar mas é um modelo enfim um pouco mais elástico no sentido de uma renovação quase que permanente não como o sistema boliviano pelo qual o magistrado tem que concorrer a uma eleição porque efetivamente é transformar o magistrado num político a eleição boliviana permite permite não exige que a suprema corte seja eleito o que é algo que não se pode admitir por um poder técnico mas eu acho que o mandato é algo que mereceria uma grande reflexão na universidade e na realidade brasileira por permitir uma readaptação permanente da suprema corte digamos aos próprios desafios que a sociedade vai apresentando cada vez com maior velocidade e uma necessidade de adaptação de todos os países uma realidade mundial em que eu acabo de sair até um livro novo meu saiu ontem intitulado a era dos desafios nós teremos muitos desafios pela frente e um mandato mais curto permitiria também essa readaptação aos desafios que vão aparecendo obrigado doutor Ives Gandra é muito é é eu quero agradecer muito o desembargador que me aqueceu um pouco a alma porque iria ser realmente como eu disse no final muito atacado por vossa excelência é mas eu acho que aqui aqui você não tem um com certeza com certeza mas obrigado pela sua resposta vamos ouvir doutor Antônio Alves suas considerações doutor que é magistrado juiz do tribunal de justiça aqui do estado do Rio de Janeiro primeiro agradecer o convite do Flávio e aí eu ver o Rogério falar agradecer a coragem do juiz de estar aqui assim concordo assim e claro que eu não posso falar evidentemente por todos os juízes do Brasil mas eu faço parte de vários grupos de juízes que tem juízes do Brasil todo né o professor Ives uma mente privilegiada né não tem nada de dinossauro assim com todo respeito ao Supremo com todo respeito assim a gente sabe que o ativismo judicial não é algo novo nem começou no Brasil mas eu tenho feito minha carreira na área criminal às vezes eu pego um grupo de sentença eu gosto de direitos tirando pela tristeza do professor Ives a área dele além de constitucionalista tributária que realmente eu estudei para passar né enfim algumas coisas estão eu vejo a maior parte nos causando espécie a principal delas que o embarrador Rogério tocou foi a questão da criação do crime e houve algo além porque falaram que enquanto o Congresso não votar mas pela decisão do Supremo o Congresso só pode votar aprovando o projeto ou seja não há possibilidade de recusar eu não estou entrando também neste mérito né e foram o que foi falado aqui a gente que entende que estamos em outros tempos enfim que temos eu acho que é o poder dos mais transparentes porque você vai ter sempre um advogado um defensor uma série de recursos né então acho que não não também respeitando a posição do ministro Marco Aurélio enfim eu não vejo a questão de transmissões eu não acho que seja uma boa coisa para o judiciário né sem dúvida são aulas mas o Eduardo Geraldo Prado que se aposentou precocemente uma vez me disse tinham feito uma pesquisa quanto tempo demorava um voto antes da TV Justiça em questões de extradição e depois eu acho que era uma coisa assim não me lembro agora mas assim um seria cinco minutos e outro vinte minutos né mais ou menos assim aumentou muito isso é do ser humano não sei aí longe saber qual é a solução para isso né espero que se chegue a um é é é eu acho difícil né mas é a gente está vivendo um momento muito difícil ninguém esperava essa pandemia né até os países primeira economia do mundo tá vai sair enfraquecida nós mais ainda né então era uma hora é é enfim todo mundo ter é uma colaboração maior mas eu estou vendo um acerramento né isso também me preocupa né um acerramento aí de de ânimos não que eu ache que vai ter golpe nada disso não isso não 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 vejo dessa forma né mas concordo né segundo o que foi falado aqui né só lembrando que além do falaram que tem um ministro né mas além do ministro Fux tem ministro Rosa Weber também que é carreira né acho que nós esquecemos dela é acho que isso faz falta mas tem um pouco de receio é da questão do mandato é porque assim no Brasil isso pra pra querer estender é e existe uma corrente forte pra isso pra depois querer estender pra primeira instância e assim isso me assusta é isso me assusta um pouco é não sei não sei não tenho é é algo pra se estudar a proposta do professor Ives foi muito muito interessante mas é é deixou claro eu já tinha fiz o dever de casa que ele jamais disse lá no artigo 142 pregava golpe algum deixou muito claro né e dizer que não é as forças armadas não são poder pode não ser juridicamente mas no aspecto socialóico e ciência política são poder mas como aqui tem isso é isso é incontrastável né é espero né não seja necessário né é é é é esse uso mas é assusta assim às vezes você vê na imprensa chegando decisão e eu não falo só do supremo não é é me assusta é é o presidente não poder nomear né o chefe nomeou vai vem o ministério público ministério federal olha fulano disse isso há não sei quanto tempo ele não tem por um pode isso e vem um colega isso é eu não sou dono da verdade mas isso me assusta né é não sei não sei se 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 é é talvez eu esteja errado mas eu penso assim exatamente da mesma forma né professor Ives assim nós aqui mais ou menos concordamos o pensamento do do Fábio eu já sabia mais ou menos que a gente né do Rogério pra mim é até uma novidade então só agradecer o convite e a aula né cabeça é é cérebro é como qualquer músculo né trabalhado é é brilhante a exposição brilhante do professor Ives né é isso obrigado Antônio não é professor pois não aqui não é já tá aberto o doutor Antônio é primeiro lugar absolutamente acordo com o senhor no sentido que nós temos duas crises enormes que é a econômica e a de saúde em que precisaríamos ter união como aconteceu na maior parte dos países entre oposição e situação e entre os poderes são dois inimigos monumentais não sabemos quando vamos lancer a batalha coronavírus porque aparecem novos focos nós temos uma população pobre muito mais vulnerável e uma questão econômica porque mesmo com o aumento do PIB nos três últimos anos primeiro de Bolsonaro e os dois de Michel Temer foi um aumento de PIB de 1,2 1,6 o que vale dizer não compensaram os quase 4% dos dois últimos anos do governo Dilma 4% ao ano que dava mais do que 8% porque era 4% depois 4% sobre um PIB já reduzido os 4% anteriores o que vale dizer nós temos uma crise econômica muito forte que exigiria um entendimento global dos três poderes por outro lado a própria Suprema Corte sempre respeitando suas decisões mas quando eu comentei o terceiro volume dos comentários em 15 que eu e o Celso fizemos toda a parte das competências do volume terceiro era o título terceiro eu comentei a competência legislativa e de atribuições principalmente de atribuições do presidente da União o artigo que 21 inciso 18 declara que no caso de calamidades públicas teria que haver um entendimento a partir de uma definição da União sobre a forma de combater a União passaria a ser titular pelo inciso 18 artigo 5 de toda a programação a ser feita os Estados recorreram até porque governadores já estavam em conflito com o presidente ao Supremo e o Supremo deu a competência a cada Estado definir a melhor maneira de combater num momento em que transferiu a competência dos Estados sob a alegação de que seria uma competência concorrente mas não passou a ser concorrente passou a ser a competência definitiva porque o Estado é que estabeleceu não era uma competência concorrente a auxiliar a União mas uma competência a definir qual era a política que teria que ser adotada em cada Estado nós passamos até um combate absolutamente em conflito permanente entre as entidades federativas e gerando alguns casos que nós estamos vendo em que se preocupa porque houve abuso de entidades que resolveram vender mais caro porque havia falta de respiradores etc o que vale dizer nós passamos a ter não um problema global mas uma definição pelo Supremo de 27 entidades federativas definindo qual seria a melhor política no campo da saúde no campo da economia não houve um afetar ao contrário no plano da economia se nós analisarmos que o maior programa social da história do Brasil foi esses 600 reais que se passou para cada um dos que tem necessidade houve abuso pessoas que não receberam pessoas que não deveriam receber e receberam mas uma logística para 34 milhões de brasileiros a ser conformada em 15 dias ou 20 dias há de se compreender que isso mas foi um problema social da área econômica excepcional para atender um momento extremamente difícil do país agora essa união entre os poderes esse diálogo entre os poderes e na minha opinião os três poderes erraram o poder judiciário desde a saída cinematográfica do ministro Moro tomou no momento que ele entrou no poder do Supremo do Norte Federal posições o presidente da república nos constantes manifestações e as omissões do poder legislativo nós passamos a ter apesar da qualidade dos dirigentes dos três poderes nós não passamos a ter o diálogo que o senhor fez menção e que nós precisaríamos ter tido nós criamos uma crise política adicional há duas crises monumentais que tínhamos que era a crise de saúde e a crise econômica e estamos pagando um preço alto por isso porque o país não encontrou ainda a diretriz felizmente o presidente da república nesses últimos dez dias resolvou falar menos o que é muito bom porque dá menos elementos à imprensa para que a imprensa procure dizia Mark Twain e a função da imprensa é separar o joio do trigo e publicar o joio e trigo num velho jornal e é verdade as más notícias é que chamam sempre a atenção dos jornais então o que nós temos é uma necessidade como o senhor disse de integração e creio que todo esforço que se faça para um diálogo maior entre poderes e creio que nesse particular eu elogio muito o ministro Toffoli o ministro Toffoli tem procurado o diálogo com o executivo e com o legislativo para que enfim possamos unir forças para sair dessa crise e um outro dado que é apresentado pelo que sobre essa preocupação de um mandato quando o desembargador Rogério fez menção ao mandato eu acho que é um tema eu não estou dizendo temos que aprovar mas é um tema que tem que ser discutido para chegarmos a concluir se vale ou não vale a pena eu fiz menção na resposta que dei que é um tema a ser refletido se há algo que nos está preocupando e se muitos entendem que não é o processo normal o que nós adotamos sempre desde copiamos o modelo republicano americano por que não discutir academicamente a exaustão se for necessário se é o ideal ou não o que eu apresentei e que algumas cortes adotam eu critiquei a boliviana mas não critiquei a corte de Haia é uma corte enfim de uma tradição mundial em relação aos grandes conflitos de nações de direitos de nações contra o povo ou contra mas na verdade o que se dispute lá na corte de Haia onde o nosso Rui Barbosa ganhou a dimensão internacional que ganhou então não é um tema que devemos aprovar e nem isso disse o desembargador Rogério o desembargador Rogério colocou que é um problema que deve ser discutido e eu acho que o desembargador Antônio eu acho que teria que ser discutido porque se nós estamos pensando em cada vez remodelar mais adaptando o país em nível condicional para os desafios que o mundo terá nesse século 21 que já passamos praticamente um quinto desse século é necessário saber se nós estamos à altura o Stephen Hawking no último livro que escreveu e creio que ele já previa que estava morrendo ele faz um livro pequeno mas que vale a pena ser lido ele fala em 10 respostas para grandes questões e na última questão ele ao analisar os desafios do mundo ele diz o seguinte nós em pleno século 20 possivelmente daqui a alguns anos apenas em cada ano o mundo vai evoluir tanto tecnologicamente que aquela evolução naquele ano vai equivaler à evolução tecnológica do mundo de todo o tempo até o ano anterior tal é a velocidade como os fatos vão ocorrendo nós temos que evidentemente ir adaptando o estatuto jurídico às realidades que temos aos desafios que temos no mundo atual e por essa razão é que eu não estou dizendo temos que aprovar nem creio que o desembargador Rogério disse isso o que é um tema que temos que discutir não pode ser um tabu uma vaca sagrada indiana intocável porque é sagrada todos os temas da nossa condição eu tenho inclusive no direito constitucional muitas vezes escrito sobre cláusulas pétreas as cláusulas pétreas elas tem que ser examinadas de tempos em tempos para ver se aqueles que fizeram as cláusulas pétreas no passado tinham uma previsão do que iria acontecer no futuro porque como é que uma nação poderia estar condicionada por exemplo a uma definição há 100 anos atrás daquilo que estava acontecendo e o povo atual dizer eu não posso mudar a constituição porque é uma cláusula pétrea as cláusulas pétreas tem que sempre ser analisada de acordo com a realidade para saber a elasticidade que se possa dar as cláusulas pétreas são pétreas até deixarem de ser por exemplo um dos dados o artigo 5º e sou que é constitucional penalista e que portanto conhece direito penal muitíssimo mais do que eu mas o artigo 5º inciso 57 da Constituição fala sobre ninguém pode ser considerado culpado sem trânsito em julgado da decisão como cidadão eu acho um absurdo esse dispositivo em função da lentidão da justiça com quatro instâncias como nós temos então eu pergunto o seguinte esta cláusula que está no artigo 5º pelo artigo 60 para o 4º inciso 4º seria uma cláusula pétrea ou ela pode ser modificada por uma emenda constitucional o Supremo modificou por decisão judicial por decisão mostrando que alguém pode ser inocente mas cumprir a execução de sentença ser preso em execução de sentença como cidadão acho isso bom como jurista acho que isso oferece a Constituição que é a matéria para ser examinada pelo Congresso Nacional agora vou considerar a cláusula pétrea algo que a realidade tem demonstrado que ao manter a prisão até o trânsito em julgado a prescrição vai atingir grande parte dos crimes dependendo da lentidão da justiça e do trabalho dos advogados então eu creio que esta tema do mandato do doutor Antônio deveria evidentemente ser amplamente discutido não se diz vai se adotar e nem se diz não se deve adotar mas nós podemos discutir e essa reflexão acadêmica eu acho importante que o mundo está em constante transformação e o que é mais importante em constante e em veloz em rápida transformação e nós temos que estar habilitados para nos adaptar a essa rápida transformação era isso doutor Antônio agradecendo muito as suas eu só assim deixar claro eu nunca disse que não deve ser adotado eu disse que eu tenho só o receio mas é lógico assim eu também acho que a forma de escolha dos ministros supremos eu acho que isso é um consenso a MB ela deve ela deve ser modificada eu tenho esse receio né no Brasil eu tenho esse receio mas é lógico que isso tem que ser estudado não tem nada de vaca sagrada de forma alguma e agradeço a promoção de ter me chamado desembargador eu sou juiz eu sou juiz há 21 anos mas não sou desembargador ainda 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 infelizmente eu sou eu sou só que eu sou sobrinho neto de Orosim Nonato mas ele morreu eu não consigo me lembrar de ele eu conheci eu conheci mas ele e assim meu pai tá com 88 anos mas tá já 100 mil enfim sabe quem fez ciências exatas meu pai engenheiro do IME segundo colocado uma cabeça rara engenheiro militar então quando fui falar que eu ia fazer direito a vida inteira eu sou ouvi ele respeitar uma única pessoa que era meu tio né é é ele falava tirando o seu tio um excepcional ministro é não me é difícil você não tem mais pessoas assim assim só deixar claro tem que ser discutido sim o senhor está dizendo é um receio né mas assim gostei da promoção mas assim eu me sinto que eu subir no tribunal quando eu vou num gabinete do padre não é só essa forma que eu vejo obrigado obrigado doutor Antônio obrigado professor professor as cláusulas pétreas eu gostei muito dessa frase eu tenho pensado muito sobre isso também elas só são pétreas enquanto forem pétreas até porque se nós precisamos atualizar o direito porque no ano passado nós tivemos uma evolução tão grande que equiparou aos dos últimos 20, 30, 40 50 anos né e isso vai continuar acontecendo como citado aí no livro do Hawking é importante que a gente graças a Deus que estamos vivos porque nós estamos experimentando essas novidades todas e eu me sinto tão feliz quando eu estou aqui vendo quatro quadradinhos o doutor Rogério o senhor o doutor Antônio e eu conversando como se estivéssemos aqui na sala de casa depois de comer uma banana cozida que eu estou no sítio com café uma vida que a pandemia acabou nos proporcionando ainda que nós não a quiséssemos dentro das circunstâncias da saúde mas me permita por favor professor uma última pergunta na verdade nós queríamos trocar os ministros que não pensam como nós se nós pudéssemos tirar todos aqueles ministros que não comungam dos nossos pensamentos são de esquerda vamos tirá-los são de direita quando somos direitos vamos deixá-los agora os Estados Unidos se preocupam muito com essa questão dos ministros tanto que eles conseguem manter uma razoável um razoável equilíbrio entre os pensamentos de direita e esquerda republicanos e democratas conservadores e progressistas dentro desses termos que às vezes nós dizemos que não se aplicam mais mas que a gente só sabe dizer isso e só consegue trazer para o nosso tempo essas concepções nesta semana o ministro Fachin numa decisão em uma questão eleitoral ele sugeriu ele embora tenha votado pela absorvição ou pela pelo não reconhecimento de um crime que segundo ele teria sido cometido e crime no sentido do que a gente pensa algo que contraria a ordem jurídica mas ele estaria sugerindo que nós tivéssemos o crime do abuso do poder religioso então esses dois dias eu tenho sido demandado eu sou vice-presidente de uma instituição da associação nacional dos magistrados evangélicos e as pessoas têm me perguntado a Anamel não vai tomar uma providência porque afinal de contas isso está censado então também as mensagens têm vindo em grande quantidade o senhor chegou a pensar nesse tema a partir de uma provocação que possa lhe ter sido feita teria alguma coisa conversar sobre isso talvez na mesma esteira do tipo penal a qual o desembargador Rogério se referiu equiparado ao racismo então a homofobia equiparada ao racismo poderia fazer uma breve apreciação que fosse sobre isso perfeito desembargador veja o seguinte por não ser documento pessoal confidencial eu vou passar o senhor por e-mail um e-mail que o presidente o ministro Fachin quando tinha sido indicado pela presidente Dilma e pediu apoio meu para a sua indicação eu presidia na ocasião também uma associação de cunho religioso o Dom Odilo bispo de São Paulo cardeal de São Paulo tem um união fundou a união dos judícias católicos de São Paulo e naquela ocasião eu presidia a união dos judícias católicos de São Paulo e ele tinha prefaciado um livro acadêmico da Universidade Federal do Paraná no sentido enfim de admitir um casamento pluri enfim um pluricasamento uma espécie de arenhas masculinos e femininos e eu disse olha tenho um grande respeito ministro Fachin na época professor e meu confrade na Academia Brasileira de Direito Constitucional cuja sede é Curitiba mas eu me sinto como presidente da UJU Casp sem condições porque eu teria que dar satisfação e é uma posição que evidentemente nós não aceitamos dois maridos com uma mulher ou três mulheres para dois maridos família a puri família e então ele disse isso eu me escreveria uma carta para eu poder mostrar para os membros ele escreveu a Regina Beatriz contestou ele me escreveu uma segunda carta dizendo do seu respeito absoluto a religião e que liberdade religiosa e como isto eu tive autorização de distribuir eu vou mandar também essa carta ainda quando ele era apenas o candidato tinha sido indicado para presidente Dilma e não presidente do Senado para mostrar que a impressão que eu tenho que apesar de ele ter pedido ele pessoalmente não consideraria a existência de abuso até porque estaria em pleno conflito com o que ele escreveu em seis páginas pelo menos entende para uma das nossas associadas que contestou a primeira carta que eu tinha pedido e que ele esclareceu bem que é católico etc Agora pretender dizer que alguém seja pastor e que tem o apoio da sua igreja é um abuso do poder religioso então eu não vou permitir que um jogador de futebol seja candidato porque ele vai ter o abuso do poder da torcida se nós começarmos a pegar aquilo que é abuso de poder a partir do grupo que apoia essa pessoa um poder cultural alguém que seja considerado um excepcional escritor e vai ter o apoio do poder literário poderista é que há um preconceito contra a religião em grande parte das nossas autoridades apesar da constituição uma vez eu debatia na câmara dos deputados para a questão do aborto entende e uma deputada diz não é professor o senhor está defendendo porque o senhor é católico e o senhor defende essa posição eu disse não estou defendendo porque eu sou advogado e jurista agora eu queria dizer o seguinte para a senhora o senhor é deputada por uma única razão porque a constituição lhe permitiu poder concorrer com base nos artigos 44 e 69 constituição promulgada sob a proteção de Deus a senhora só está podendo fazer a pergunta a mim porque a senhora deputada sob a proteção de Deus que é a proteção de Deus que permitiu a promulgação dessa constituição agora se a senhora disser que só pode ter posições aqui no congresso quem for ateu o agnóstico e quem tiver porque o estado é laico e o estado laico representa que quem tem religião não pode opinar nós teríamos a ditadura da absoluta minoria do Brasil porque a própria Folha de São Paulo e outros institutos descobriram em pesquisas feitas nos últimos tempos que dos 210 milhões de brasileiros só 15 milhões não acreditam em Deus o que vale dizer eu não disse isso porque não tinha pesquisa naquela época significaria que eu disse apenas que é esmagadora a minoria que governaria o país há um preconceito e nós verificamos no próprio voto do ministro Celso de Mello sobre a homofobia duas sessões da Suprema Corte seis horas de leitura de um voto para comparar quase que a homofobia a raça como crime racial o crime homoróbico por analogia que efetivamente há uma tentativa e nós sentimos muito na imprensa um ataque a quem tem valores religiosos que são os valores há um dado interessante quando eu discuto o problema de direito natural com juristas eu digo o que os senhores dizem direito natural não existe etc todos os fundamentos da declaração universal dos direitos humanos são de direito natural são de valores que estão no direito natural que as religiões aquilo que Toy me chamava o grande historiador inglês das grandes religiões entende representam os valores que essas religiões apresentam dizer por exemplo eu sou favorável a fidelidade conjugal é um valor entende então eu sou favorável a infidelidade eu sou favorável a dignidade da pessoa humana a vida humana o problema do aborto que se discute é produção de lixo hospitalar humano é homicídio terino quando se percebe que pretender o aborto de fetos já formados ou mesmo de células embrionárias é como dizer o seguinte que o artigo segundo do código civil lá está declarando que todos os direitos do nosso instituto são segurados desde a concepção menos os direitos da importância que é o direito à vida e se o código civil declara que todos são assegurados desde a concepção reconhecendo portanto vida humana desde a concepção só o direito à vida que é um direito menor sem importância apesar de estar em primeiro lugar no artigo 5º da constituição tem que se deixar de lado há um preconceito e muitos aqueles que se consideram intelectuais no país tem preconceito contra os que acreditam em Deus agora dizer abuso do poder religioso quando comparar com abuso de poder econômico no poder econômico se dá dinheiro contra a lei que regula no poder religioso como se fala as pessoas votam em função da convicção que tem daquelas pessoas que estão defendendo os próprios valores que os eleitores têm é efetivamente tornar uma nação preconceituosa fazer com que o direito que temos de livremente pensar ser cerceado por um pequeno núcleo de intelectuais que passam a ter o domínio de algumas posições dentro da república brasileira em que pensam que pode ordenar a vida dos brasileiros para pensarem como eles erradamente pensam eu sempre brinco com uma observação do cardeal ele era cardeal quando escreveu o Ratzinger que veio a ser o Papa Bento XVI ele diz o seguinte a diferença entre o ateu o agnóstico e os que creem em Deus é inexistente tanto o ateu quanto o crente são pessoas de muita fé nós acreditamos que Deus existe eles tem fé que Deus não existe eles tem fé no nada e por terem fé no nada eles dizem que nós estamos errados porque eles acreditam que o universo veio do nada enquanto nós acreditamos com muito mais razão com muito mais lógica se existe o universo deve ter um criador e eu brinco com eles o seguinte a vantagem daqueles que acreditam em Deus como desembargador como eu como muitos acreditam a grande maioria brasileira é que nós estamos primeiro do que eles na descoberta das verdades científicas Carl Sagan quando publicou seu livro Cosmos tornando popular o Big Bang do universo disse o universo veio de uma explosão qualquer hebreu analfabeto há 3 mil 4 ou 5 mil anos atrás sabiam que o Big Bang tinha existido com o Fiat Lux o que é o foco da luz no universo inteiro do que o Big Bang a grande vantagem de nós que acreditamos em Deus que sem sermos cientistas já sabíamos disso aquilo que os cientistas levaram e que só nos últimos cento e poucos anos é que descobriram falar que pensamento que há poder religioso pelo simples fato de as pessoas que têm religião terem apoio daqueles que acreditam nos seus valores é evidentemente o pior dos preconceitos porque é um preconceito que elimina a democracia o direito das pessoas pensarem como desejo e o que é pior da maioria das pessoas serem amordaçadas porque não poderão permitir que fulano porque é pastor ou afirano venha concorrer efetivamente a uma eleição porque ele pode ter o abuso do poder religioso e por ser pastor está convencendo aqueles que são os seus fiéis a votarem nele eu espero que o ministro Fachin se for coerente com o que ele escreveu para mim para o Gil Caspe na época e tenho certeza que é que é um homem de bem que ele abriu o inquérito mas não deve e não pode porque se votar nisso realmente a democracia brasileira estaria muito doente porque a grande maioria dos brasileiros estariam definitivamente afastados de poder votar naqueles que consideram os seus líderes e poderiam modificar realmente para o bem a nação brasileira e colocando no rumo dos verdadeiros valores humanos que a meu ver são aqueles que as grandes religiões defendem é o que eu tinha desculpa isso realmente de ter exaltado um pouco o desembargador mas eu sinto como como um acertado no coração quando se fala da religião eu nunca falo da religião na defesa do direito sempre utilizo argumentos exclusivamente jurídicos racionais mas quando se ataca dessa maneira eu tenho impressão que é tão mistinho tentar reduzir entende algo que é a criação todos nós estamos aqui e principalmente levando em consideração que a nossa constituição foi promulgada sobre a proteção de Deus mas dentro dos constitucionais isso é dizer isso não parte da constituição claro que é parte porque se começa nós os constituintes brasileiros promovemos sobre a proteção de Deus e os constituintes se deveriam ou não tendo alguns constituintes não votado a favor da colocação da promulgação de Deus não pode se desconhecer estado laico é o estado em que as instituições públicas as instituições religiosas não se confundem mas cada cidadão tem o direito de votar de decidir como gostaria que o país fosse conduzir de acordo com seus valores e se a maioria pensa dentro de uma determinada linha essa linha é que tem que comandar porque uma democracia se faz com respeito às minorias mas com a condução da maioria acena embaixo acena embaixo concordo plenamente de baixo e em cima um abraço para o senhor do desembargador Gamaliel Semi Skaff do Tribunal de Justiça do Paraná que é o nosso presidente e também transmito várias mensagens que estamos recebendo das pessoas que nos estão assistindo todas elas muito satisfeitas com o seu pronunciamento e agradecendo ao IMB por ter sido por ter idealizado esse evento nós fazemos eventos jurídicos mas na semana que vem teremos um evento nós vamos reunir magistrados aventureiros nós vamos trazer pessoas que tem uma uma participação mais efetiva no esporte e na prática de turismos digamos de risco né então nós vamos conversar um pouco com esse pessoal e nós dentre os assistentes nós temos o presidente da Associação Nacional dos Desembargadores a quem o desembargador Rogério já se referiu que é o desembargador Burraten nosso colega querido e foi eleito recentemente ele gostaria de fazer uma intervenção muito obrigado quero agradecer ao Fábio Dutra ao desembargador Rogério Fábio Dutra presidente da IMB ao juiz Antônio Alves e dizer da satisfação doutor Ives Gandra de ouvi-lo na flor da idade com ideias sensacionais e parece que acabou todo mundo aqui com o mesmo propósito pensando da mesma forma eu trago eu trago para a vossa excelência para o senhor uma grande preocupação nossa minha que é a questão da ausência de coro qualificado no Supremo Tribunal Federal para declaração de inconstitucionalidade de lei isso é a meu sentir uma violação à democracia eu lhe digo porque veja bem uma lei no Brasil demora aproximadamente de oito a dez anos entre a sua proposição início o anteprojeto de lei até a sua provocação de forma geral oito anos ela passa por comissões subcomissões ou pelas duas quando é o caso pelas duas casas e muito bem ela tem um trâmite que nós entendemos absolutamente constitucional e democrático democrático muito bem essa lei boa ou ruim doutor não importa esta lei vai ao plenário do Supremo Tribunal Federal através do Madin pelos representantes condicionais que entram com a ação muito bem os legitimados essa lei ela é declarada inconstitucional pode ser declarada inconstitucional por um único voto a depender de um eventual problema estomacal de um dos ministros se houver um problema estomacal ela é constitucional se não houver ela é ela é constitucional uma saidinha de um ministro que não veio naquele dia isso é uma transgressão Fábio presidente absoluta nós deveríamos ter pelo menos um coro qualificado e mais se eu faço uma simetria essa mesma lei declarada inconstitucional de embarcador Rogério juiz Antônio Alves por um voto por um único voto no momento em que no segundo momento em que o Supremo vai modular os efeitos dela precisa de dois terços a mesma lei isso é uma coisa inacreditável eu queria a sua opinião desculpa eu teria eu teria do Supremo eu teria muitas coisas outras para falar a respeito jurídico a mesma pessoas totalmente dignas mas eu não queria mudar quero agradecer esse espaço e o que o senhor acha dessa ausência de qualificação de coro para a declaração de consagrar de leis eu estou de acordo porque sobre isso também eu já me anestei no livro inclusive que o ministro Omar Mendes nós quando comentamos a lei da 9868 nas primeiras três edições nós fizemos juntos depois houve divergência na interpretação da DPS em que ele foi um dos autores da DPS a quarta edição só ele publicou porque eu entendia ele não podia dar efeitos diferentes na lei de declaração da inconstitucionalidade por omissão e por essa razão a nossa edição pela Saraiva foi nos nossos comentários apenas em três edições eu entendo que a declaração de inconstitucionalidade em nível de valer erga homens essa declaração que é utilizada portanto e que tem inclusive uma legitimidade legitimidade ativa bem alargada pela Constituição de 88 antes era só o Procurador-Geral da República que podia propor ela deveria evidentemente ter uma um quórum qualificado dos oito ministros que deveriam compor e que compõem no momento em que se tem que fazer a aplicação dos efeitos prospectivos porque aí é necessário saber tem evidência imediata ou vai valer ex-nunc ou vai valer pro futuro porque muitas vezes ela continua inconstitucionalmente valendo uma contenção no caso do município Miraflores Miraflores creio que valeu até o final a inconscionalidade daquele número maior de vereadores contra a Constituição que continuaram até o fim do seu mandato é uma incongruência ou temos um sistema poderia não ser tão pesado como de oito a três um pelo menos oito mas poderia-se ter um quórum um pouco mais por exemplo sete a quatro entende para se poder agora o grande problema que se coloca é além disso que eu concordo que poderíamos essa declaração de inconscionalidade é negativa de que o legislativo não soube legislar e no momento que ele legislou fez uma lei inconstitucional depois de ter a comissão de condição e justiça que deve examinar a lei então o tribunal deveria não examinar as constitucionalidades entende que podem ser o controle difuso por seis a cinco mas a declaração em controle concentrado controle abstrato deveriam ser maior o grande problema que a maior vez se coloca é que não é só o problema estomacal o problema de não estar presente os embargadores é quando a convicção do magistrado para não haver um ferimento do princípio da colegialidade ele termina decidindo contra a sua própria convicção que poderia ser decisiva no momento de decidir compreendo o respeito ao conjunto das decisões muitas vezes quando se forma uma jurisprudência aqueles desembargadores que foram contrários aqueles ministros que foram contrários respeito ao princípio da colegialidade como já foi formada a jurisprudência vamos e muda o seu voto por um respeito ao princípio da colegialidade colegialidade mas no momento em que aquele voto pode ser decisivo tem que se pensar porque efetivamente um único voto pode no controle abstrato do 6 a 5 definir se uma lei é ou não é constitucional tem impressão que também é um ponto que mereceria muita reflexão eu por exemplo participei da elaboração da lei da DPF dação de descumprimento de preceito fundamental a comissão que o Fernando Henrique nomeou foi do Gilmar minha do Arnold eu o Gilmar o Arnoldo Valdi o Oscar Correia e o Celso Bastos alguns pontos divergindo por exemplo o Gilmar pretendia na ocasião por números cláusulos para o descumprimento de preceito fundamental eu defendia que não presidia e sobre os efeitos prospectivos eu o que é artigo 11 da lei na comissão eu fui voto vencido eu não queria aplicar os efeitos prospectivos na DPF que é diferente da ação direta de inconstitucionalidade porque a DPF qualquer entidade pode entrar e pode se examinar uma legislação mais abrangente porque o controle concentrado e constitucionalidade tem os seus limites e foi voto vencido entende por que que eu digo que o controle abstrato é um controle em que eu não tenho partes em que o Supremo age como um legislador negativo efetivamente ele vai pegar até em tese e definir qual é o caminho que deverá ser adotado a partir daquele moneto pelo efeito vinculante para todo o país em relação àquela lei então eu tenho a sensação agora no controle difuso muitas vezes a decisão para aquele caso concreto já que a jurisprudência pode não ter efeito vinculante vale apenas como uma sinalização aí a sensação que eu tenho que não se pode ficar jogando tudo para um quórum qualificado agora no controle abstrato eu estou absolutamente convencido de que nós precisamos ter uma margem maior porque não é um controle difuso que ainda não tem uma vinculação permanente para o futuro é um controle que se faz o abstrato para definir qual é o comportamento em relação àquela legislação que toda nação terá que ter a partir daquela decisão e nisso eu estou desembargando o Marcelo inteiramente de acordo com o senhor obrigado professor obrigado Marcelo já passamos das sete horas em geral nosso evento termina às 18h30 eu agradeço mais uma vez a todos que participaram em especial ao nosso amigo magistrado Antônio Alves também agradeço ao doutor Rogério Oliveira e agradeço demais ao nosso querido professor Ives Gandra para o IMB foi uma alegria para o IMB foi um motivo de júbilo ter o senhor conosco suas palavras ponderadas sensatas e por incrível que pareça elas bateram de acordo com aquilo que nós pensamos na cabeça e no coração muito obrigado que Deus o abençoe obrigado grande abraço a todos e não a todos que Deus abençoe e não abençoe 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 e não